Bem pessoal, é uma notícia um pouco ruim assim que eu não tinha visto falar quando ia parar de ter pandemia e ter endemia, a gente já falou várias vezes que estavam caindo os casos, eu fiz muito vídeo aqui, mas é a primeira vez que eu estou vendo especialistas, no caso com a publicação científica, com modelos matemáticos analisando quando provavelmente a covid deixará de ser pandemia e passará a ser endemia e realmente os números não são legais do que eu estou vendo, eu vou deixar aqui na descrição um artigo que foi publicado sobre isso, Universidade Grande, Yale, famosa norte-americana com um grupo muito forte de epidemiologia, então eles analisam o que aconteceu no vírus até agora o que tem acontecido com as mutações, já analisando também o impacto da vacinação de redução de mortalidade, tudo isso, uma série de coisas, e fazendo a projeção quando deixará de ser pandemia para ser endemia e a previsão desse estudo é apenas em 2024 então muito provavelmente a gente viverá a pandemia agora em 2022 em 2023 e em 2024 se normalizará chegando a uma endemia a grande diferença, é óbvio que a pandemia é decretada pelo OMS então é uma decisão da OMS, mas as características que eles analisaram é uma previsibilidade do vírus mesma coisa que acontece com a gripe, a gripe a gente vive uma endemia e não uma pandemia, por quê? porque é uma certa previsibilidade de quando vai chegar as fases que você tem já se prepara a vacina, a previsibilidade de morte, previsibilidade de casos previsibilidade de internação que a gente tem vivido na Covid é justamente uma confusão, de repente tem uma onda e surge uma nova variante então esse cenário, muito provavelmente por essas projeções e até relativamente bate com o que a China tinha até anunciado da questão da Covid, ela falou do controle em 5 anos desde o início da pandemia chegar ali em 5 anos, 2000, vamos colocar assim começo de 2020, vamos pensar em 2025 mais ou menos então são números de centros americanos, centros sérios que tem uma condição muito boa de previsibilidade então a gente provavelmente ainda vai viver essas ondas essa certa quantidade de casos nesse próximo ano provavelmente, sem tanta morte, sem tanta internação sem dúvida nenhuma já está muito melhor mas ainda vai ser um tema presente nas nossas vidas por algum tempo, seguindo essa projeção lembrando, quem define se continua ou não pandemia OMS, baseado nos números então toda vez que eles falam de previsão não dá pra se ter certeza do que vai acontecer porque pode ter muitas variáveis pode ter uma grande vacina que resolve tudo pode ter uma grande mutação no vírus mas a previsibilidade é essa, tá bom? espero que tenha ajudado são centros grandes, trabalho publicado vou deixar aqui na descrição espero que tenha ajudado, abraço